Abraço coletivo, por favor. Tem muitas pessoas novas de olho na gente. Eu voltei só. Por que eu voltei hoje? Porque hoje é o VPM número... 100. Gente, 100 programas. A gente sobreviveu. Um programa de baixo orçamento que conseguiu. Obrigado, senhor. Somos heróis. Seria o último, 100 também. Não, não. Não, separem. Ah, só queria fazer uma intriga para o pessoal ficar meio triste. Segurando essa câmera por duas horas aí. 200 horas. 200 horas. 200 horas. É que vocês nunca viram o Cerebelo sem câmera, mas ele é até um pouco assim. O Cereão anda assim. Desconjuntado. Ele já... ...de Taubaté. Obrigada, profissão. Gente, podia colocar Monteiro Lobato, podia colocar Emília, podia colocar o Visconde de Sabugosa, mas não, colocaram a grávida de Taubaté. Volta, 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 volta. Aê! Um abraço. Feliz Nivers, Taubaté. O que mais? Hoje... Nós temos a grávida do VPM. Olha que bonito, Kit Kat esperando... Quadrigêmeos. Quadrigêmeos, os Kit Katinhos. Atenção, Otávio! Estamos de volta já, ao vivo. Mix TV, é isso aí, vírgula.mix. Estamos com as meninas já aqui. Estávamos fofocando horrores aqui, né? Enquanto... Olá, gente. Meu nome é Babi Dewitt. Eu sou escritora e eu sou, assim, muito, muito, muito fã de K-Pop. Acho que dá pra perceber, né? É, sim. É, sim. Vocês têm que aprender o nome do site, vocês têm que aprender, tá? Tem que fazer um merchan de Kaku, tipo... Olha onde vocês estão. Ai, gente, saranhã. Aproveita que vocês estão dentro do próprio site agora. Conta como é que começou. Os coreanos, a maioria das palavras acentuam no final. Yuri. Yuri, Kwan Yuri. Kwan Yuri. Muito bom, né? É, gostamos. Meu Deus, foi alfabetizado na infância. Estou sendo alfabetizada agora pela night. Se eu fosse o Kaku, mudaria a sua rede social de Kaku com K agora. Eu acho que você... Mas aí seria o Kaku? Vou mudar agora, inclusive, então, meu amigo. Famosão. Porque a gente vai fazer o quê? Nós vamos talquear uma foto da Yuri. Aham, isso. E aí, depois, a gente vai entrar nessa mesma foto e vamos escolher uma das pessoas que talqueou junto com a gente pra gente talquear ela. Galera, momento fama. Vocês pediram, olha, vai aparecer ali no telão. Agora, quer ver, ó? Ao vivasso, acabei de mudar o meu nome pra Kaku de Castro com K. Quer ver, ó? Kade. Olha lá, aê. Nossa, gostei, gostei. Ainda muito pela galera aí, porém, muito legal. Se eu me tacar por que eu... Anjão. Ah, que lindo. Vai você que tá assistindo a gente no Facebook agora. Tutorial de como compartilhar a nossa live no Facebook. Tipo assim, oi meninas, hoje a gente vai aprender o quê? Oi meninas, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai aprender a compartilhar a nossa live no Facebook. É muito simples. Eu aqui com a Vinha e a Nath, elas vão ensinar pra vocês como fazer bonitinho. Como funciona, meninas? Vocês entram lá no site Vírgula, não é? Tem que estar no portal Vírgula no Facebook. Escreve só dica pra vocês, escreve só vírgula que você acha muito mais fácil. Isso, gente. E tu mesmo, amigo. E daí, ó, vai ter aqui a live bonitinha com a gente aqui, ó. Ó quem tá lá na live, a Jana, a Juliana, a Lana. Ó lá, a Juliana. É, a Juliana. É, a Juliana. É, a Juliana. É, a Juliana. Eu vou fazer uma olhinha. Bem ao fofo, agora. Ah, era o Juliana? Esse aí é quem? É, a Juliana. É, a Juliana. É, a Juliana. Nossa, o pior grupo de Shave Pop que eu já vi. Rap Wazer é essa? É, é. Agora quem vai? Agora é o intervalo. Eu? É o Dançarino. Vai. Uhuuu! Ah, a gente tá de volta amanhã, meu Deus do céu. Não, não. Estou tirando uma selfie aqui. Ah, mas tá na redação. Sabe por quê? Esse oráculo é um picareta. Ele fez duas contagens no ponto. Isso, fazia. Cinco, quatro, três, dois, cinco. Agora, peraí, já que nós voltamos, não tem problema. Vamos fazer a nossa aula. A gente é ao vivo. Vamos, a gente vai fazer a selfie ao vivo. Ok, Marcella, vem cá. Selfie ao vivo pra vocês no Twitter. Peguem lá com a hashtag KpopMVPM. Eu acho que o Jansmin é a Marcella. Eu não quero. Desculpa, a gente tava se batendo. Enquanto a KitCat tá lá na redação. Tá vendo? Não basta as duas convidadas serem super fofas e lindas, tipo, né, Babi e Nath? Porque, assim, tem outra pessoa super fofa aqui com a gente também, ó. Oi, Erika! Oi, Erika! Oi, Erika! Ó, tá vendo? Pode foar ela nesse programa, ela também escreve. Ó, tá aí. O que a senhora que você tá fazendo? Eu preciso cobrir as redes sociais, então, é isso que eu tô fazendo hoje. Eu tô te apresentando o microfone, você percebeu, né? Muito obrigada. Tô falando no lapela dele, gente. Não tô lambendo o queixo dele nem nada, né? Todo mundo pode assistir, então não tem desculpa de falar, ah, mas não tem o MixTV na minha TV, não. Ó, Babi tá até interagindo com o Periscope ali ao vivo. Você pode assistir pelo Periscope e também pelo Facebook e aproveita. É mixTV.com.br. Estamos lá, ao vivo e a cores. Não tem desculpa. Ah, foi muito legal mesmo. A gente quer vocês aqui de uma tarde. Foi muito triste. Obrigado. 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 Vamos fazer o coraçãozinho sempre agora. Obrigado. Ó, a gente tem o Periscope com as meninas depois pra trocar ideia com a gente. Elas vão participar do Torta na Cara, mas elas vão ficar aqui e vão dar risada da gente, que vai ser muito legal.